Vamos fazer uma lojinha, ainda deixou a nossa BM lá, aí a BM acabou que sumiu, nós achamos uma BM aí na pista, a gente tentou chegar pra trocar uma ideia, tá ligado? E aí o moleque que tava na BM saiu correndo a milhão, não quis parar, entendeu? E aí chegou um certo ponto aí que os moleque dropou e começou a quebrar nós, tá ligado? Do nada. Temos moleque aí que foi ajudar. Do nada, sempre assim, do nada. Mano, eu juro por Deus que foi do nada, a gente tava passando perto do central, os caras dropou sentando o aço em nós, tá ligado? E aí mano, nós dropou também, baleou os caras, juro por Deus que foi assim. E aí depois... O tiro partiu ali na festa junina. É, e aí tipo, depois nós... Ixi, aí ó. Que isso? Que isso, hein? Calma, gente, calma. Calma. Tinha que ser o lado C, né? Não, mano. Deixa que cair o brinco aqui, deixa que cair o brinco. Agora o lado C. Agora o lado C. Henrico, vem pra cá, mano. Tinha um papelão na roda de vagabundo, velho. É, velho. Caiu o brinco aqui, me foi mal, velho. Alô, alô. Nossa, refeio, tá entendendo. Agora tem um brinco aqui no brosso de trás aqui. Nossa, tá cheirando, ó, sai. Tá, calma aí. Ó, sai. Bora, velho. Tá bom enchendo minha cena aqui. Então, chefeu, aí, tipo, depois que a gente derrubou os caras lá, nós viu, mano, que eram os caras da Turquia, tá ligado? E aí eu fui trocar uma ideia lá com o 02 deles lá, o 01 não tava, e a gente apazigou a parada, tá ligado? Deixamos na paz, porque, tipo, ocorreu o erro dos dois lados de nós ter confundido aí o carro dele, que era do bequinho, e não era nosso, tá ligado? E, mas, o erro deles ainda foi pior ainda de ter baleado nós do nada, entendeu? Tira a máscara, Turquia. E aí ficou por essas. O moleque antes sentou que foi suave, entendeu? Eu vou tirar a máscara. E teve uma cena mais grave aí que o Logan... Mano, a Turquia já descarta, velho. Você sabe que os caras não tem nada na pista, não adianta querer guerrear com o HK, tá ligado? A gente tá fazendo o negócio de... de fornecer pros caras exatamente pra gente se dar bem e sair superior na história, mano. Nós que vamos começar a fornecer o bagulho todo pra eles. Vou jogar um negócio na mão deles, pra eles trabalharem pro Boltz. Então, tipo assim, nós vamos tá só palmeando, velho. Coreia, Turquia, não vale a pena a gente, tipo, tretar com os caras agora, mano. Vamos, chefe. Isso aí foi mais que, tipo assim, a gente foi quebrado, chefinho. Nossa resposta ali na hora foi essa, tá ligado? Não teve muito o que fazer. A gente só devolveu o tiro, tá ligado? A gente queria chegar pra trocar ideia pra ver da BM, mas, mano, os caras pôr com nós. Aí eu cheguei lá, troquei ideia com o GG lá e ele falou, tá ligado? Que foi isso mesmo e tal. Eu falei, mano, como nós temos... O chefinho tem uns negócios com vocês aí e tudo mais, vamos deixar apaziguado a cena aí. Vamos ficar na paz aí, entendeu? Vocês do lado daí, nós de cá. E esquece essa cena aí, que ele viu que, tipo, os dois lados, querendo ou não, errou, tá ligado? Os caras de pôcar nós e nós de... Nem que errou, né? Não, assim... Primeiro que se a gente tiver errado ou certo, os caras tá errado, pô. A gente tem muito mais poder de fogo, então, tipo, ou eles chegam conversando pianinho, tá ligado? Ou não é assim que funciona, tá ligado? Não adianta os caras queerem conversar de igual pra igual se eles ainda não estão igual. Negócio é negócio, tudo bem, mas, pô, nós vamos chegar lá e vamos dar a taxada neles aí, né, mano? Não é assim que os caras saem pôcando na pista. E se a gente junta 25 e vai atrás dos caras? Uhum. Então, bate a bola, mano, ia ser maluquice. Exato. Aí eu falei pra ele aí que ia contar... Eu falei que eu ia contar essa cena pra você, entendeu? E que você provavelmente ia entrar em contato lá com os caras dele lá, com o chefe lá deles lá pra ver se você quiser dar uma prensa nos caras, trocar alguma ideia. E tuzinho! E essa cena ficou na paz, tá ligado? Por enquanto. Tive um bagulho meio estranho aí dos moleques da top aí. Aproveitar que tá tendo essa crise no emulador, irmão. Se sim, eu me ligou, chefe. Vem pra novela online! Foi antes de ontem, até mandei mensagem pra você. Mandei as fotos.